Legal é quando a gente foge Legal é quando a gente foge Porque quando Deus tem algo conosco, Deus pega até os fujão Porque Jonas quis fugir Mas não fugiu Fungiu Mas nunca fugiu Do que Deus tinha pra ele Quis desobedecer, quis se esconder E Deus falou, não, 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 o que eu tenho, eu tenho Sabe o que Deus falou pra mim? Ele pode querer correr Ele pode querer fugir Ele pode querer se esconder Mas lá no fundo dele, ele sabe o caminho certo O Deus certo, porque ele aprendeu Porque ele tem temor Porque ele vem de uma família Que ensinou, principalmente Uma mulher que é guerreira A ter fé, a orar A buscar, a saber qual é o Deus O que é o altar de verdade Ele chega a ser deixado Porque ele sabe o que está fora do que Deus tem pra ele Mas aí ele fala, ó Eu quando eu entrar vai ser assim, ó Que eu não gosto desses negócios não Ele gosta das coisas pra dizer Aí Deus falou assim, ó O pastor É pastor Não, é pastor Não tem pra onde fugir não Porque se eu não quisesse você vivo Eu tinha permitido você partir na estrada Eu sou Deus de livramento Atrás de volante Eu sou Deus de livramento De uma forma tão poderosa Toco na tua coluna Ramão, que souber de plaz Te dou um abraço de pai E digo A guerreira que teve que fazer Dois papéis na sua vida De pai e mãe Os ensinamentos e instruções Pessoa Bate De carne Sangue Que se perderam Que entraram Nos caminhos E todo mundo pensou Que ia entrar E Deus Com a boca de todo mundo Que você sempre teve O teu jeitão Mas nunca Entrou Pra aquilo Que falaram E apostaram Que você entraria Porque o que Deus tem Pra você É poderoso Guarda Abre as mãos O fogo Que o Espírito Santo Tá te emprestando Porque tu vai ser transformado De uma forma tão poderosa Que tu é talentoso E me orramante Pedro deu tanto trabalho Pra Jesus Mas quando começou Foi o primeiro pastor O que Deus vai fazer Da sua vida É poderoso Por causa De uma promessa Que Ele fez Pra uma mulher Pra uma guerreira Pra uma senhora De fé E vai se cumprir Eu sou Deus de justiça Já ficaste revoltado Com a própria vida E por causa Da revolta Já quis fazer Muita justiça Na vontade De resolver Com a tua mão Do teu jeito Que as paradas Não funcionam E por as vezes Você se segurar E se reter Quando fazer justiça Com a tua própria mão Aí você vai se consumindo Por dentro Não bate Mas acaba apanhando Pra si Não mata Mas acaba morrendo Por dentro Deus falou assim Quem disse Que eu vi tudo Que tu passou E por que permitiu Porque todo mundo Que eu chamei Pra algo grande Tem que se passar Na moenda Guarda Abraça Ramando O teu testemunho Vai ser contado Porque tu guarda Dentro de você Vai dar um livro Muitas pessoas Vão ouvir Deus te marca Hoje Deus te marca Hoje Abre a boca Pra adorar a Deus Abre a boca Abre a boca Abre a boca Amém.